Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para falar sobre a série Yellowstone aqui no canal e dessa vez eu vou trazer uma notícia bem triste para quem curte a série, pois nesse vídeo eu vou explicar o porquê o Paramount Plus decidiu cancelar a série após a exibição da segunda parte da quinta temporada que deve acontecer no segundo semestre desse ano de 2023. E ao mesmo tempo que essa triste notícia pegou muita gente de surpresa, até porque Yellowstone é a série mais assistida dos Estados Unidos, muita, mas muita gente já suspeitava que isso iria acontecer, pois desde fevereiro existia rumores que a produção da série estava em pé de guerra com o protagonista do show, que é o ator Kevin Costner e após o anúncio dessa semana que ele não fazia mais parte da série, era apenas uma questão de tempo para que o anúncio do cancelamento da série acontecesse. E nessa sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, o Paramount Plus confirmou que a série será finalizada após a exibição do seu quinto ano. Porém, ao mesmo tempo que o serviço de streaming trouxe essa notícia triste, ele também tratou de trazer ótimas notícias para os fãs da série, pois o Paramount Plus já anunciou que a história de Yellowstone irá continuar em um spin-off protagonizado pelo ator Mayton McConaughey. Só não se tem ainda muitos detalhes sobre essa continuação e como será o fim de Yellowstone, pois lá nos Estados Unidos está rolando a greve dos roteiristas e por causa disso, nesse momento não se pode escrever nenhuma história. Então é isso, e Yellowstone vai se encerrar após a exibição da quinta temporada, porém, o Paramount Plus já está preparando uma continuação desse universo da série em um spin-off que será protagonizado pelo ator Matthew McConaughey. E você, o que achou dessa notícia? Deixa aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!